Todo Mundo Odeia o Chris é uma série de comédia inspirada na infância do comediante Chris Rock, retratando suas experiências em um bairro do Brooklyn nos anos 1980. A série aborda, de forma humorística, os desafios de Chris na escola, sua relação com a família e os dilemas sociais, refletindo questões de raça e classe com leveza e ironia. No vídeo de hoje, você vai ver como estão os atores e atrizes atualmente, e saber a idade atual deles. Antônio Fargas, que interpretou Doc Harris, nasceu em 14 de agosto de 1946, atualmente está com 78 anos de idade. Blake Gotover, que interpretou Cleavon James, nasceu em 2 de setembro de 1994, atualmente está com 30 anos de idade. Ernest Lee Thomas, que interpretou Senhor Omar, nasceu em 26 de março de 1949, atualmente está com 75 anos de idade. Imani Akin, que interpretou Tonya, nasceu em 12 de agosto de 1993, atualmente está com 31 anos de idade. Jacké e Harry, que interpretou Vanessa, nasceu em 14 de agosto de 1956, atualmente está com 68 anos de idade. Jaqueline Mazarella, que interpretou Senhorita Morello, nasceu em 11 de junho de 1968, atualmente está com 56 anos de idade. Geriz Poindester, que interpretou Golpe Baixo, nasceu em 22 de dezembro de 1950, atualmente está com 73 anos de idade. Kevonte Jackson, que interpretou Jerome, nasceu em 26 de fevereiro de 1982, atualmente está com 42 anos de idade. Mike Chime, que interpretou Perigo, nasceu em 2 de março de 1982, atualmente está com 42 anos de idade. Paiz de Urd, que interpretou Tasha, nasceu em 20 de julho de 1992, atualmente está com 32 anos de idade. Paiz de Urd, que interpretou Tasha, nasceu em 20 de julho de 1992, atualmente está com 32 anos e atualmente está com 59 anos de idade. Rick Harris, que interpretou Malvo, nasceu em 1962, faleceu em 26 de dezembro de 2016 aos 54 anos de idade. Tequan Richmond, que interpretou Drill, nasceu em 30 de outubro de 1992, atualmente está com 56 anos de idade. Terry Cruz, que interpretou Július, nasceu em 30 de julho de 1968, atualmente está com 56 anos de idade. Tishina Arnold, que interpretou Rochelle, nasceu em 28 de junho de 1969, atualmente está com 55 anos de idade. Todd Bridges, que interpretou Monk, nasceu em 27 de maio de 1965, atualmente está com 32 anos de idade. Travis T. Flory, que interpretou Caruso, nasceu em 24 de maio de 1992, atualmente está com 31 anos de idade. Tyler James Williams, que interpretou Chris, nasceu em 9 de outubro de 1992, atualmente está com 31 anos de idade. Vincent Martella, que interpretou Greg, nasceu em 15 de outubro de 1992, atualmente está com 51 anos de idade. Wayne Bradge, que interpretou Tio Luí, nasceu em 2 de junho de 1972, atualmente está com 52 anos de idade. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Já deixe aqui nos comentários quais eram seus personagens favoritos e quantos anos você tinha quando foi estreado. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade. Adeus e até a próxima.